Se soubessem que era o Tinope, ali ele não teria morrido. Ele se enturmava de uma tal maneira. Sabe aquela pessoa que você encontra e a vibração dela quer dar um alto astral? Ele morando na Mangueira, ele conseguiu ver essa questão da exclusão. Durante três dias eu vendi balas, cicletas e biscoitos. Parece um lugar seguro, mas é um dos pontos mais perigosos da cidade. A família do Tin tinha ligado que ele não tinha aparecido em casa. Porque tava todo mundo querendo saber o seguinte. Onde está o Tinope? É a comunidade que mais precisa. E o Tin tinha esse olhar. Ele era um de nós. A matéria do Papai Noel, a matéria do vendedor de mate na praia. Tava lá onde estão os 160 meninos brasileiros. É o Pelé do Jolarismo do Cicletivo. Não adianta você matar um mensageiro, porque a mensagem continua. Ela... Tipo da Maia!